Meninas, bom dia! Esse vídeo é tipo aqueles comerciais que tem pouco patrocínio, tem que ser rápido. Então, eu tô aqui pra mostrar as minhas produções de adesivo, que são repetidas. Olha como é que ficou lindo, gente, esse desenho. Vou mostrar o branco. Vocês sabem fazer esse modelo que eu ensinei. E vou mostrar esse fé que tá todo mundo pedindo, né? Aí, depois disso, carga dupla vermelha. Eu vou dar um pause aqui. E vou mostrar pra vocês a promoção do dia. Aí, tá bom, gente. A promoção do dia é esse kit Super Combo, tá? Esse aqui eu montei personalizado por uma cliente chamada Liliane. Espero que ela goste. E aí, nesse kit Combo, eu montei personalizado pra ela. Eu posso montar personalizado pra você também. São 70 pacotes atacados, que você vai pagar R$400 e pode parcelar no cartão. Com esses 70 pacotes atacados, investindo R$400, vocês faturam em média aí, gente, uns R$3.000. É só ensacar e vender, tá bom? Então, olha só. O que que tem de caviar? Esse caviar ouro velho não tem mais não. São poucos, tá bom? Então, no kit vai o caviar dourado, caviar grafite, caviar prata. Gente, tem muita modalidade de pedrarias, tá bom? Vou passando rápido, porque o vídeo pode estar rapidinho, tá bom, gente? Muita novidade mesmo que chegaram. Olha o status, olha o Instagram. E aí, vocês vão ver o que que eu tô falando. Beijinho, convida pra sua amiga pra comprar um kit de pedrarias pra começar um negócio de sucesso. Compartilhe o vídeo, tá bom, meninas? E se inscrevam. E aí, vocês vão ver o que eu tô falando.